Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Terminou o evento Apple e a Apple já lançou o iOS 15.4 RC. Gente, RC é a candidata oficial. Ela chega somente para quem está no programa beta, tá bom? Se você não estava no programa beta, ela não vai chegar para você, tá bom? Mas quando chega então, no meu caso, que eu não estou no programa beta, Edson, talvez você esteja fazendo essa pergunta. Vai chegar na semana que vem, segunda ou terça-feira, tá? Fique ligado no canal, se inscreva, ativa as notificações, que assim que for liberado, eu vou postar vídeo aqui no canal. E aí eu vou mostrar todas as novidades para vocês, tá? Quem acompanha o canal desde sempre sabe que já tem bastante coisa nova, mas enfim, aí eu vou fazer um compilado de todas as novidades, estarei postando o vídeo, tá? Dentre elas, aí a opção de você poder desbloquear o iPhone usando máscara, poder baixar aí agora versões de software usando os dados móveis, dentre outras novidades. Então, aqui no iPhone 13 Pro Max, quase deu 5,25, 5 gigas. Vamos arredondar aqui a conta, 5 gigas. Depende o modelo do seu iPhone, é o tamanho que vem a atualização, tá bom? Pode não vir o mesmo tamanho do que no meu aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou a numeração. 15,4, 19 e 241, tá? O modem se manteve na mesma numeração, tá? Do Beta 5, 1,59,03. Até porque a questão de conexões, ele está excelente. Não tem o que reclamar. Edson, eu estou com a RC, vou receber alguma atualização na semana que vem? Aí ela é assim, ó, é como já diz, né, candidata oficial. Se ela passar no teste, semana que vem chega para o público geral e nós continuamos a RC porque ela foi aprovada. Se a Apple encontrar algum problema na metade do caminho, na semana que vem, você que está no programa aberto como eu, pode receber uma nova compilação desta atualização. Então, por isso que é interessante você ficar ligado no canal e saber que pode acontecer esse tipo de coisa. A saúde da bateria permaneceu em 99%. Tem como dizer, gente, após uma atualização, sempre vem aquela impressão, às vezes, tá mesmo, tá tudo muito rápido, tudo muito fluido. Mas nós só vamos ter certeza disso, gente, depois de testar. Por isso que eu sempre faço teste no canal, depois eu venho com vídeo de análise, desempenho da bateria, falo a respeito de bugs e etc. Que é o mais certo fazer. No mínimo, aí cinco dias, uma semana depois testando. Aí você consegue trazer um feedback, assim, bem mais interessante. Eu acho que não vale a pena você entrar no programa aberto só para ter essa versão. Porque é uma semana, semana que vem ela está aí. Mas, se ainda você acha que você tem que fazer isso, tem um link de um vídeo na descrição ensinando a como entrar no programa aberto. Tem alguns produtos para vender, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, Apple Watch, iPhone 12 para vender. Os links estão na descrição. Se quiser comprar, vamos negociar. Ou me chama no Instagram, que se for à vista, eu faço um preço bem mais interessante. O vídeo é este. Eu conto com o seu like. Daqui a pouco vou postar o vídeo aí falando a respeito das novidades do evento. Então, fique ligado no canal que hoje tem mais um vídeo ainda, tá bom? Eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.